O Lugar Onde Moro Vivo na tranquilidade No instante das ocorrências Respirando um ar gostoso Sem fumaça e sem doença O sossego aqui domina Não tem toque de buzina Pra encher a paciência Eu vivo de bem com a vida Sem peso na consciência Escondido aqui no mato Mas não é como se pensa Meu negócio na cidade Não perde pra concorrência Tudo é muito bem Cuidado não tem risco de falência Com minha bota surrada De lama toda manchada Sou caipira de nascença Aqui sou tradicional Muito bem considerado Neste lindo paraíso Eu fui nascido e criado Verdadeiro céu aberto É o meu reino encantado Na verdade é uma fazenda Mas parece um povoado Do progresso desumano O lugar que estou morando É um tesouro preservado Eu sou muito agradecido Por eu ser realizado A família é sempre unida Todos os filhos são formados Nosso rebanho pecuário É bem administrado Cada um faz sua parte Não precisa de empregado Com toda sinceridade Eu não mereço a metade Do que meu Deus tem me dado Eu não precisi dos filhos Até vai e ad приехado O lugar que vai para mim É uma fazenda